Bom dia, meu querido, bom dia, minha querida. Hoje, segunda-feira, dia 2 de setembro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que a presença, a paz de Deus esteja sobre o teu coração, em nome de Jesus. Eu estou aqui, no santuário, na casa de Deus, pra fazer uma oração pela tua vida, pelos teus caminhos. E daqui do santuário eu profetizo sobre a tua vida, sobre os teus caminhos, que nesse mês de setembro, Deus te envia o socorro, a providência e o cuidado, em nome de Jesus. Amém? Encha teu pulmão de ar e diga assim, Deus é maravilhoso. Diga bom dia e consagrado. Diga bom dia, meu Deus. Diga que Deus é maravilhoso. Diga pra ele de todo o coração. Deus é maravilhoso. Nós vamos invocar agora o Deus maravilhoso, o Deus de maravilhas. E com certeza as maravilhas de Deus vão te alcançar por onde você for, durante esse mês, durante essa semana, em nome de Jesus. Amém? Olha o que a palavra de Deus fala ao teu coração, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Glórias a Deus, minha irmã e meu irmão. Olha o que Deus está falando pra nós, gente. Está bem claro, escrito pra nossa vida e pros nossos caminhos. Ninguém pode destruir o santuário de Deus. Entendo uma coisa aqui, minha irmã e meu irmão. Você, a senhora, o Senhor, tem que se colocar pra Deus. Meu Deus, eu pertenço ao Senhor. Eu sou o seu santuário. Meu Deus, faça morada em mim. Eu preciso do Senhor. Olha, se levantaram contra mim, dentro da minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança, na minha comunidade, na rua, no trânsito. Não, não se levantaram contra mim. Se levantaram contra Deus e Deus vai tomar essa situação à frente. Deus vai à frente dessa situação, tenha certeza. Deus vai à frente desse levante em nome de Jesus. Se levantaram contra Deus, não contra você. Se levantaram contra o Todo-Poderoso, não contra você. Deixa Deus ir à frente, meu querido. Deixa Deus ir à frente, minha querida. Deixa Deus tomar à frente da sua vida os teus caminhos. Não permita você ir à frente. Deixa que Deus vá à frente. E cuide do seu coração, da sua vida, para Deus. Você sabe que eu tenho isso aqui comigo, meu irmão e minha irmã. A gente cuida da nossa saúde, a gente cuida da nossa vida, do nosso coração. Não é para nós em si, é para Deus. Como é que eu vou descuidar da minha saúde? Como é que eu vou descuidar das minhas coisas? Se não é meu, é de Deus? Se eu sirvo a Deus e tudo que eu tenho é para Deus? É igual você, que Deus te deu um carro, a senhora, o senhor. Deus te deu um carro. Aí você trata ele de qualquer jeito. Você está tratando de qualquer jeito, porque você não está reconhecendo o presente que Deus te deu. Então, trate direitinho o que Deus te deu. Ah, Deus me deu um trabalho aqui, pastor, mas eu não gosto desse trabalho. Olha, é desse trabalho que eu tiro a minha renda. Mas eu não gosto do que eu faço. Mas, por enquanto, é o que Deus lhe deu. Então, aceite. Faça com todo o teu coração. Faça direitinho. Porque Deus vai te abençoar nesse teu trabalho e vai colocar onde você quer chegar. Deus vai abrir a porta onde você quer que seja aberto. Através dessa porta que hoje você está. Compreende? Ou seja, você cuida, você não destrói, como a palavra de Deus diz. Cuida do santuário de Deus. Quem destruiu o santuário de Deus, Deus o destruirá. Por quê? Porque não sabeis que vós sois o santuário de Deus? Então, cuide daquilo que Deus entregou nas tuas mãos, em nome de Jesus. Cuida, zégua, da sua vida, dos teus caminhos. Da tua finança, da tua família, do teu trabalho, dos teus caminhos, em nome de Jesus. É momento de oração, minha querida e meu querido. Mas, antes, escreva aqui nos comentários e diga assim. Eu recebo a direção de Deus para a minha vida e para os meus caminhos, em nome de Jesus. Escreva aqui. Escreva aqui embaixo nos comentários. Procura aqui um botãozinho onde tem um lugar para escrever. E escreva ali, em nome de Jesus, para você poder, em nome de Jesus, participar mais aqui da oração. Amém? Curte a transmissão, se inscreva no canal se ainda você não é inscrito. Minha irmã, meu irmão, todos os dias nós estamos aqui orando e eu lhe convido para a senhora, para o senhor orar comigo. Pela primeira hora do seu dia. Pega seu aparelho já, pula da cama com desvoto, né? E já pega seu aparelho e reproduza aqui a oração como pastor. Amém? Graças a Deus, todos os dias, pelos primeiros minutos do seu dia, consagre o teu dia. Às duas e meia eu estou vendo para mim fazer uma live aqui de oração. Esteja também em oração. Vamos orar porque é Deus quem garante as nossas vitórias. É Deus quem garante todas as nossas vitórias. Amém? É momento de oração, minha querida e meu querido. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Eu invoco a tua presença, meu Pai, o teu Espírito Santo. Eu invoco o Senhor, meu Pai, sobre esta casa, sobre esta família, sobre estes caminhos, sobre estes projetos, sobre estes sonhos. Eu chamo o Senhor, meu Pai. Toma a frente, meu Pai. Em nome de Jesus, guarda minha irmã, guarda o meu irmão. Guarda esse, meu Deus, que precisa tanto da sua providência, do seu cuidado. Que esse mês de setembro, meu Deus, venha ser um mês ricamente abençoado. Eu oro, meu Deus, e eu declaro a bênção do Senhor. Sobre a família, sobre o filho, sobre a filha, sobre o marido, sobre a esposa, sobre o filho. Eu oro, meu Deus, e eu declaro a bênção do Senhor sobre este trabalho. Esse trabalho, meu Deus, vai ser uma bênção. O Senhor vai prosperar como nunca antes. O Senhor vai entregar bênçãos dos céus como nunca antes entregou. O Senhor vai fazer o sobrenatural do Senhor, meu Deus, para que todos saibam que o Deus Todo-Poderoso está cuidando da minha irmã. Para que todos saibam que o Deus de maravilhas está fazendo maravilhas acontecer. Eu oro, meu Deus, sobre o doente. Eu oro sobre o aflito. Eu oro sobre este que está preocupado. Eu oro sobre este que se encontra com dificuldades. Eu oro sobre este que precisa do socorro de Deus. Meu Deus, envia a Tua providência, o Teu cuidado, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, meu Deus, e eu determino milagres, maravilhas. Eu oro e eu profetizo, meu Deus, o socorro do Senhor sobre esta vida, sobre estes caminhos. Que a minha irmã receba do Senhor, meu Pai, a sua bênção. Que o meu irmão receba do Senhor um dia abençoado. Abençoado. Toca, meu Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés, da planta dos pés, a alta cabeça. E repreenda a dor, meu Pai. Repreenda este mal nos ossos, nos nervos, nas pernas. Repreenda, Senhor, na coluna, no rim, no pulmão, no fígado, no estômago. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro e eu declaro o milagre. A minha irmã está curada. Ela está livre. Em nome de Jesus Cristo. A tua vida, os teus caminhos, minha irmã, meu irmão, está abençoado. No nome de Jesus. Levanta as tuas mãos aos céus e diga, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga, o meu dia, a minha segunda-feira, eu consagro ao Deus vivo, em nome de Jesus. Diga, meu Deus, toma nas tuas mãos o meu dia. Em nome de Jesus. Diga, meu Deus, consagra o meu ser. Consagra o meu dia, a minha família, o meu trabalho, os meus caminhos, em nome de Jesus. Diga, amém e graças a Deus, em nome de Jesus. Nas tuas mãos. O Deus de maravilhas entrega maravilha nas tuas mãos. Receba aí, minha irmã. Receba nas tuas mãos o teu milagre. Receba nas tuas mãos a vitória. Receba nas tuas mãos, em nome de Jesus, a resposta da sua oração. Feche as tuas mãos e diga, eu creio. Eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus Cristo. A tua vida, os teus caminhos estão abençoados. Os teus caminhos estão abençoados. Tua saúde está abençoada. Tua finança, em nome de Jesus. Deus, esse mês, declara aqui, gente, em nome de Jesus, nos comentários, esse mês de setembro vai ser o mês que o Senhor vai me surpreender. Vai ser o mês de surpresa, em nome de Jesus. Deus vai te surpreender com muitas bênçãos, em nome de Jesus. Curte a transmissão, se inscreva aqui no canal. Procura aqui embaixo pra você curtir o Positivozinho, pra você curtir. Se inscreva no canal, compartilha a oração com teus amigos, com os teus familiares, nos teus estados. Manda pro teu amigo, teu familiar, esta oração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica com Deus. Um abraço. E até a próxima oração. No nome de Jesus. E até a próxima oração. Tchau. 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 Tchau.